O vento traz o som do nada. O pássaro que tem medo do vento permanece no ninho. Já experimentou criar expectativas sobre algo ou alguém? Erro comum que muitos cometem, aliás, todos cometem. Alguns aprendem logo que devem eliminar esse hábito, outros carregam para a vida toda. Perceba quem você é e entenda o que sente e por que sente. A resposta está no que você faz. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, segundo a terceira lei de Newton. Reparou nas últimas palavras da frase? De igual intensidade. Isso significa que o que você faz gera retorno correspondente. Mas o que você espera que os outros façam pode não ter a mesma resposta. Isso naturalmente pode frustrar, mas a culpa ainda continua sendo sua. Ninguém mandou contar com o ovo que a galinha ainda não botou. O erro mais grave do ser humano pode estar no ausentar-se do erro. Quando não assumimos nossas responsabilidades e transferimos aos outros o que cabe a nós. Culpar alguém parece mais fácil, mais prático, mais confortante. Mas tem efeito reverso. Quando espero do outro o que caberia a mim, acabo potencializando o meu fracasso, ainda que as expectativas no outro sejam supridas. O dever é algo intrínseco e singular. Eu devo fazer o que me compete. A competência é uma riqueza. Quando eu tento ser capaz, torno-me um guerreiro. Mas todos sabem que guerreiros também são derrotados. Mas quem disse que a derrota não faz bem? Perder ensina a melhorar. Cair ensina a levantar. Mas fugir não ensina a nada. Então deixe de jogar para além do seu escudo. Impunha a espada e boa luta, passarinho. Salte. Se o vento forte te proibir de voar, sem desespero, aproveite para treinar equilíbrio. Plane.